O Atlético vai ganhando por um placar apertado, 1 a 0. Cezinha, olha a bola na frente com o Dodô, tá valendo, condição legal, saiu o goleiro Lucas Cândido! Gol! Lucas Cândido, do Atlético! Aos 22 minutos, o Dodô apareceu livrão, livrão dentro da área e foi solidário. Tocou para o Lucas Cândido, que vem voltando aos poucos ao time. Conseguiu entregar com o Otero dele, com o Júnior Russo, boa jogada do Atlético pela esquerda, Fábio Santos, saiu o cruzamento para a grande área, Cleiton! Gol! Gol do Atlético! Mineirão, vejo o cruzamento do Fábio Santos e o Cleiton apareceu para cabecear firme no contra... E Charleston na cobrança na falta, perna esquerda na bola! Gol! Gol do Atlético! Gol do Atlético! E pareceu o Dudu Cearense, o camisa 8! O Atlético diminui logo no início do segundo tempo a um minuto! Toque de cabeça de Dudu Cearense, do Atlético! E na sequência ele trombou com a trave, valeu o esforço na cobrança de falta de Richarlison, Dudu Cearense acabou de entrar no jogo! Se jogou... Se jogou... Clássico contra o Cruzeiro pelo Mineiro! Aí o Júnior Russo, que bola! Júnior Russo pro Yuri! Vai tocar a música, pode tocar! Gol! E o Yuri! Faz vibrar a torcida do Galo doido, do Galo forte e vingador! Júnior Urso Que passe foi esse? É contra o Fábio O André em busca Se firmar novamente no time Do outro lado o Fábio Um dos grandes goleiros do futebol brasileiro Cruzeiro fez 1x0 no primeiro tempo O Atlético empatou na etapa final Tem a chance da virada Preparado o André Já autorizado Fábio no centro do gol Paradinha do André Correu, bateu Gol Da virada Do Atlético André aos 26 minutos Cobrando o pênalti Olha aí Com paradinha Correu, bateu no centro do gol No fundo do marmite Olha o cambalhota na grande área Ainda é ele perto da direita Caça 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 Bravo Bravo Do Galo Cambalhota, eu quero o hino Eu quero o hino do Galo, eu quero o hino Cambalhota na entrada da grande área com a perna direita Mandou uma punha, dada pro fundo do barbante Cambalhota, aí Samurai, aí Samurai No fundo do gol, ele entrou pra Figueira na frente A bola chegou pra ele pra perna direita na entrada da grande área Escapando a marcação do Marlon Freitas Olha o Cazares, se desvencilou do Renato Chaves Deixou o Valdívia na bola Gol Valdívia Pro Atlético E que construção de jogada, que consciência do Atlético trabalhando a bola de pé em pé Valdívia decisivo desde o início do lance Toca no Cazares, se apresenta no vazio, sem marcação nenhuma A devolução é na medida Valdívia pra desencantar Enganou a marcação do Lins E vai embora, levando o Atlético à frente Guilherme, tocou Vai descendo o Leleu, bateu Gol E é de Leleu Do Atlético Na enfiada de bola fantástica do Guilherme Pro garoto Leleu Achou o Leleu com muito espaço Com muito tempo pra olhar pro goleiro Tocou a bola E caixa E caixa E caixa E caixa Pro garoto E caixa E caixa